Oi leitoras! Hoje eu saí do barco, do hotel e de neta, como parece, vamos passear. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Aqui é o... aqui atrás é o Senna e a rua. Eu não sei o nome dessa rua, mas é uma rua meio famosa. E daí eu vou passear um pouco a câmera pra mostrar pra vocês um pouquinho de surfskipmanessite. E espero que vocês gostem, quem vai me filmando é a Andrea Meriquetti, que eu falei delas no outro vídeo, a editora de Melaça da Clamor. E é isso, espero que vocês gostem. Tchau! Acho que a gente vai te mostrar. Ai, aqui é o Palácio de Belas Artes. Tudo aqui parece um palácio, né? Aquilo eu não sei o que é, mas eu não sei. O Palácio de Belas Artes é o Palácio de Belas Artes. Olha lá onde você queria comprar o Palácio de Belas Artes. É verdade. Tem um comércio na beira do Senna, assim, que vem de Poxiganguinhas, que é mais pra turista mesmo. Ai, muito linda. Ai, aqui tem uma loja chique. O Palácio de Belas Artes é o Palácio de Belas Artes. Que para que você conhecesse isso? A gente manda os palácios lá no ponto de vista, que mas vale para todo esse palácio. É muita coisa. A gente mostrou aqui ou aqui? Esse beijo está. Esse beijo está né. E esse é chamado Ribonacarte. E tem o Maladu Rei nessa rua. Essa é chamada Ribonacarte. E tem o Maladu Rei nessa rua. Esse pedaço que a gente tá aqui é meio, eles chamam de quartier desartes, que é cheio de loja de art, que é o dia de art, e quem tem dinheiro pode gastar lá. Aquela barnizania, aquela livraria? Não. Acho que é. Tem muita galeria, por favor. Não, fica lá que eu vou mostrar vocês. Tem uma livraria, tem uma livraria aqui. Interessante. Eu achava que o laduco mais era aqui, mas tem mais compreendido. Você quer gravar lá? Quer que eu escuro? Não. Você vai gravar até lá? Ah, eu achei que era aqui, mas daí a gente para e... Então para e eu gravo. Tchau.